7 causas de tontura constante e o que fazer A tontura frequente geralmente está associada a problemas no ouvido, como labirintite ou doença de Meniere, mas também pode ser um sinal de diabetes, anemia ou até problemas cardíacos. Associados à tontura também podem surgir outros sintomas como falta de equilíbrio, vertigem e sensação de que a cabeça está sempre girando. Além destas causas, a tontura pode ainda ser sintoma de crises de ansiedade, episódios de pressão baixa, problemas de visão, enxaqueca, ou surgirem dias de muito calor, durante o banho com água muito quente, quando se levanta de repente ou quando se consome bebidas alcoólicas de forma excessiva. Assim, sempre que a tontura é muito frequente ou está causando muito desconforto, é aconselhado ir ao clínico geral para identificar se existe algum problema e iniciar o tratamento mais adequado. Algumas das causas mais comuns para a presença de tontura frequente e mal-estar são 1. Labirintite A tontura, a sensação de vertigem e a falta de equilíbrio podem ser causadas pela labirintite, que é uma inflamação de uma parte do ouvido, conhecido por labirinto, que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Este problema é mais comum em idosos, mas pode acontecer em qualquer idade, especialmente em pessoas muito estressadas ou que têm histórico de infecções respiratórias frequentes. O que fazer? Se existir suspeita de labirintite é importante consultar um otorrinolaringologista ou um clínico geral para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado. Normalmente, o tratamento inclui o uso de remédios indicados pelo médico, como antivetiginosos, para a sensação de tontura e vertigem, e antieméticos para os vômitos, enjoo e mal-estar. 2 – Doença de Meniere Esta é uma condição relativamente rara, na qual o ouvido interno está afetado, e por isso, é muito comum sentir tonturas associadas à sensação de que tudo está rodando em volta. Geralmente, a tontura surge por períodos, chamados de crises, que podem ser mais intensos em alguns dias, do que em outros. Além das tonturas, a doença de Meniere também causa perda auditiva para algumas frequências, o que pode ser confirmado com o exame de audiometria. O que fazer? É aconselhado consultar um clínico geral para identificar se existe outra causa que possa estar causando a tontura ou, então, procurar atendimento com um otorrinolaringologista e iniciar o tratamento adequado para a doença de Meniere que, embora não tenha cura, pode ser aliviada com remédios para o enjoo, como prometazina, e alterações na dieta. Veja mais sobre esta doença e como tratar. 3 – Hipoglicemia O açúcar baixo no sangue, conhecido por hipoglicemia, é uma situação que pode surgir com mais frequência em pacientes com diabetes, especialmente quando não se faz o tratamento de forma adequada. Nestas situações, quando a quantidade de açúcar está muito baixa é comum o surgimento de tonturas e mal-estar, além de outros sintomas como sensação de queda, soares frios, tremores ou falta de força, por exemplo. 4 – Aprenda a identificar os primeiros sinais de hipoglicemia. O que fazer? Se existir suspeita de uma crise de hipoglicemia é recomendado fazer a ingestão de um alimento rico em carboidratos simples, como um copo de suco natural ou um pão doce, por exemplo. Se após 15 minutos, os sintomas se mantiverem, ou se piorarem, deve-se ir ao pronto-socorro. Idealmente, pacientes com diabetes devem fazer a medição da glicemia antes e depois de comer o alimento. 4 – Alterações da pressão arterial. Tanto a pressão alta, como a pressão baixa podem causar tontura e sensação de desmaio. Porém este sintoma é mais comum quando a pressão está baixa, com valores inferiores a 90x60 mmHg. Além da tontura, quando a pressão é baixa também podem surgir outros sintomas como fraqueza, visão turva, dor de cabeça e sono. Porém, nem sempre é fácil distinguir pressão alta de baixa porque os sintomas são semelhantes, sendo que a melhor forma de confirmar é medindo a pressão com o aparelho. Veja algumas formas de tratar a pressão baixa. O que fazer? Idealmente deve-se medir a pressão arterial para saber qual o valor, de forma a identificar se se trata de pressão alta ou baixa. No entanto, quando se suspeita de variações da pressão arterial é importante consultar um clínico geral para identificar se existe algum problema que precise de tratamento. 5 – Anemia A tontura e o mal-estar podem também ser um sintoma de anemia, que é quando há uma diminuição acentuada na quantidade de hemoglobina no sangue, o que faz com que exista uma redução da quantidade de oxigênio e nutrientes chegando aos diferentes tecidos do corpo. Além da tontura, é comum ainda o aparecimento de outros sintomas, incluindo palidez, fraqueza e cansaço excessivo. Confira os principais tipos de anemia e seus sintomas. O que fazer? Para confirmar se se trata de um caso de anemia é aconselhado consultar um clínico geral para fazer um exame de sangue para avaliar os valores de hemoglobina e iniciar o tratamento, caso seja indicado. Na maior parte dos casos, o tratamento é focado em aumentar a quantidade de ferro no organismo e, por isso, pode ser aconselhado aumentar o consumo de alimentos ricos em ferro, como o feijão e, em alguns casos, tomar suplementos. 6. Problemas no coração Quando se tem algum tipo de problema no coração é comum o surgimento de tonturas ou mal-estar, especialmente devido à dificuldade do coração para bombear o sangue para o corpo. No entanto, também podem surgir outros sintomas como dor no peito, inchaço nas pernas e falta de ar, por exemplo. Veja uma lista de 12 sinais que podem indicar problemas no coração. O que fazer? Deve-se consultar um cardiologista sempre que surgem suspeitas de alguma alteração no coração, para que sejam feitos exames, como o eletrocardiograma ou o ecocardiograma, para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado. 7. Uso de alguns medicamentos O uso prolongado de alguns tipos de medicamentos, como os remédios para convulsões, antidepressivos, anti-hipertensivos ou sedativos podem causar um efeito secundário que causa tonturas e a sensação de fraqueza. O que fazer? Quando se suspeita que as tonturas estão sendo causadas por algum medicamento é recomendado consultar o médico que fez a prescrição, para que a dose seja alterada ou o medicamento. Assista ao vídeo seguinte e veja alguns exercícios que podem ajudar com as tonturas. Quando é preciso ir no médico? É recomendado ir no clínico geral sempre que a tontura surge mais de duas vezes ao dia, quando surge mais de três vezes por mês sem razão aparente ou quando se toma remédios para baixar a pressão ou para tratar a depressão, por exemplo. A tontura permanece por mais de 15 dias após o início do uso, pois existem remédios que causam tontura. O médico ajudará a identificar a causa da tontura e no caso de ser necessário fazer tratamento médico pode recomendar remédios, suplementos, cirurgia ou fisioterapia, segundo a doença que causa esse sintoma. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Beckerral e até mais!